Esse é o DJ Ró, porra! Moleque é brabo de verdade! É o canal hit dos bailes, só o Mandelão andou foda! Pula, 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 pula! Hoje vai rolar o friocial, friocial de bandidão, chamei as piranha e chamei os irmão, aí todas brutiã, Vai jogando bozetão Toda sua diária Vai jogando bozetão Vai, vai, não para não Não para não Vai jogando bozetão No bloco de bovitão Vai jogando bozetão Na bloco de bovitão Os da rock tu é puta Os da rock tu é puta Vai joga boceta em mim Toga boceta, milha da puta Vai joga boceta em mim Toga boceta, milha da puta Joga boceta em mim Toga boceta, milha da puta Os da rock tu é puta Os da rock tu é puta Joga boceta em mim Joga boceta, milha da puta Joga boceta, milha da puta Esse é o de rock, porra Mulher que é brabo de verdade Joga boceta, milha da puta 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 Obrigado.